Olá, fala galera, olhem só, eu falei pra vocês galera, projetaço, olhem só no top 3 da Pinceio, estou falando meme, pô pai, sucesso, daqui a pouco vai bater 100 BNBs, claro, até eu editar o vídeo, colocar thumb, com certeza já vai ter aumentado este número, mais de 82 BNBs galera, e ainda resta ali algumas horas, na verdade, um pouco mais de um dia pra fechar esta incrível pré-venda de sucesso, like neste vídeo, se inscrevam no canal Gêneos, ativem o sininho de notificações juntamente ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo meme, pô pai, vocês já receberão em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo no canal Gêneos em primeira mão, lembrando em que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo, não recomendamos comprovendo aqui o intuito, não é isso, o intuito é levar pra vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, como eu costumo chamar, podem ver aí ao lado galera, nós estamos em muitos grupos no Telegram, uma chuva de grupos eu costumo chamar, para pesquisar tudo sobre este universo, e levar as informações que consideramos aqui de altíssima relevância a todos vocês, olha só que bacana galera, projeto ponta com safe, audit, KYC, e ainda tem 3% de todas as transações, olha só que bacana, em Bitcoin para os holders, além de um top game, NFT e muito mais galera, um meme aí baseado, vocês já estão vendo aí, inspirado, não é verdade? no incrível desenho, pô pai, olha só que bacana, eu peguei o link deles, tem mais de 9 mil membros, mais de 2.300 online no momento que estou gravando este vídeo, eu peguei este link, coloquei na descrição, para vocês acompanhar gratuitamente todas as informações, assim como o Twitter também galera, olha só que bacana o Twitter deles, bombando aí hein, olha só que legal, é a meme do poupai galera, fazendo sucesso até no Montauk hein, Montauk já está certo, Dexto, Avedex e muito mais galera, sucesso total, safe, audit, KYC, olha só que bacana, que top, grandes youtubers né, muitos youtubers na verdade falando desta meme sensacional, tá, o projeto é gringo, não traduzi agora neste vídeo para vocês, mas em outros vídeos eu traduzi o site aqui, olha só que legal galera ó, contrato, audit, KYC, é o game né, olha só que legal, website, então assim pessoal, está muito top, aqui já está falando da próxima distribuição, contrato daqui, olhem só pessoal, esses NFTs estão demais hein, estão demais, e o projeto fazendo grande sucesso, eles que estão visando né, como eu falei já para vocês, grandes listagens, então assim, está bem legal aí, todas as informações da meme poupai, pessoal, sendo destaque neste momento né, dentro da Pink Sale, e depois da Pink já vem o grande lançamento, então grande lançamento, se aproximando o canal Gênesis, acompanhando tudo na íntegra, um grande mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo, meme poupai, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui no canal Gênesis galera, eu vou lá, eu vou lá com o grupo top deles do Telegram, vou analisar tudo, para voltar aqui com mais informações, não se esqueçam ó, ativem o sininho de notificações do seu celular, porque eu voltarei em breve, valeu pessoal, um grande abraço a todos vocês.